Então, então quer dizer que o Vini não ganhou, hein? Ele não tá com a coroa, não ganhou? Não, tem como tu, como é que tu vai provar que tu ganhou se tu não tem a coroa? Easy, 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 easy. Eu, eu não vi o Vini ganhando, tu viu o Vini ganhando, Amaral? Easy, easy, easy. Eu, eu tenho aqui, eu gravei, não te preocupa, eu gravei. Ué, pode ser montagem? Nossa. Pode ser montagem? Ah, meu, esses caras que... Caralho, eu não caí, eu consegui ir sem cair, eu não consegui ir sem cair. Ah, os caras ficam me puxando toda hora, mano. Se esferme aí, não tem família, de certo. Meu Deus, por que todo mundo vindo por aqui, velho? Não podem ir por outro... É verdade. Vai por outro lado, não quero, não quero ninguém aqui, gente. Eu sou o primeiro, vai! Eu sou o primeiro, não quero cair. Eu sou o primeiro, vai! Não sou mais o primeiro, eu sou o quarto. Eu sou o terceiro, fui o terceiro, fui o terceiro. Caralho, os caras estão me empurrando toda hora, tio. Fui o terceiro, foda-se, fui o terceiro. Ah, eu não me classiquei, vai tomar no cu, velho. Alguém não se classiquei? Ah, eu fui o terceiro. Ah, eu fui o terceiro. Ah, o Vinic nunca ganhou. Pior que eles dão coroa até no passe lá. Então, vitória não importa pra nada, tá ligado? Ah, eu não me classiquei, deixei uma chance. Agora vocês podem ganhar. Ah, mas tu não ganhou? Calma aí, Vinic. Mas tu não ganhou? Ganhei. Como é que, se tu não ganhou coroa? Ganhei ainda não, ainda deixei o Vinic ficar na frente, né? Ah, não, vamos deixar o Vinic ganhar, mano. Não aproveitou a chance, né? Foda, tio. Ah, já tô até... Ah, vou olhar o Ronald aqui primeiro. Depois de coroa não ganhou. Puxa o hambúrguer, Ronald. Eu sou bom. Putz. Ah, me empurraram. Putz. Cadê o Vinic, deixa eu ver. Ó, tem outro Vinic, mano. Que da hora. Me empurraram, velho. Para de me empurrar, filha da puta. Cadê teu Vinic? Eu acho que eu não vou ganhar. Amaral ali, ó. Amaral meia meia sete. Aí, classiquei, classiquei. Aí, esquerda, esquerda, Vinic! Boa, Vinic! Classifiquei! Olha lá. Cadê o... Cadê o outro Vinic? Ah, vai dizer que o outro Vinic caiu. Não. Não, acho que não. Você casaria comigo, sabendo que eu como uma pizza sozinha, tem um down. Ah... Não te vejo você. Sakura é foda. Desde que podia vir o modo de idético lá, mano. Tá, né? Sakura é foda. Nossa, esse é da hora também. Esse... Esse não tem como perder, eu acho. Não, não. Esse aqui... Mas se tu for burro. Pois é. E sempre tem nego boom, então. É GG. Quando vê daí o outro cara me empurra, tá ligado? Ou se tu ser um cruzão e puxar os outros. Não sei. Vale aí, tu cai junto? Depende. Vai, eu tô te vendo, Amaral. Vai lá. Vai, tu caninho! Sai, tamo empurrando, empurrando. Uuuui, Vinic! Vinic! Esquerda, esquerda, esquerda! Bela, Bela, Bela! Caraca, tamo empurrando. Vivo no game, Vinic! Vivo no game! Vivo no game! Tropo! Bela, Vinic! Não, não! Cuidado, cuidado, cuidado! Cuidado, 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 cuidado! Nossa, Vinic! Vivo no Tegara, sai! Boa, Vinic! Cadê o Roland? Eu tô bem aqui. Aqui! Quase caiu uma vez ali, mas tô bem. É o Roland... O Vinic também quase caiu. Ah, o Roland ficou malvado ali agora. Vivo no Hino! Vamos ver o Vini... Caralho, caiu, Vini! Pelo amor de Deus! Ô, Vinic! Ô, Vinic! O Vinic ainda tá aqui, meu! Vinic os 9,29. Caralho, mano, tá difícil, mano! Caralho, caiu, vini! Caiu, vini! Caiu, vini! Caiu, vini! Caiu, vini! tem que cair alguém meu deus o veneno o outro inicio é pro player tem alguém segurando aqui bicho burro vai cair junto comigo alguém mata morre caralho tá ficando nervoso eu tô ficando nervoso alguém cai eu tô vendo tô vendo vim aqui só pra frente cai 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 caralho aí o que deu o maral caiu eu puxei eu puxei a maral aquela hora que gg a ronaldi puxou não não esse tem que depender daqui eles que tem que depender aqui pra fazer hoje é foda e tá então angulaço o gol 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 o ronaldi fica fica na defesa não só é só tá que sou total aqui pensa assim cadê o outro vinho eu quero eu vou torcer pra outro vinho ao vinho tá no teu time então eu vou torcer passou esse mesmo ó ele é bravo ele tem esse eu toquei pra ele eu toquei pra ele eu que eu que toquei a bola pra ele tem que falar pra mim que domingo agora meu gol ó ó meu gol ah sai da frente o meu próprio time tirou o meu gol cara o cara vamos fazer gol contra ae boa defesa vamos fazer gol contra time burro boa vini calma vini tirou vini tirou cara esse vini joga demais o time burro não faz gol contra time o vini tá indo lá fazendo gol opa tá voltando não dominou a bola vini tocou a bola pra trás mano não tocou não que time anta velho olha ronaldi agora boa deixa eu ver o vini vini pegou a bola vai alguém fazer gol contra a esquerda meu Deus ninguém vai fazer gol meu Deus tem um cara parado aqui no nosso time ele tá no gol ele tá no gol eu acho eu acho não sei né não sei eu não vou tentar não faz gol acho que tu cara tá no gol lá lá vai lá mais um gol nosso feito do assalto 10 de 100 para o adversário Ah, gol meu, gol meu, gol meu, gol meu, ah, sai, gol meu, gol meu, gol meu, gol meu, caralho, gol meu, caralho, pega porra, golaço do pai, gol meu, gol meu, gol meu, golaço do pai, pô, e o vinho tocou pra trás, e o vinho tocou pra trás, olha o gol, olha o gol, olha o gol, ih, deu, ih, não sei, hein, eu fiz gol, ih, porque vem uma bola de rugby do nada, velho, olá, ah, eu acho que ela dá mais gol, não, 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 não traz ela pra cá, não. Ah, eu não sei, eu fiz um gol, eu fiz um gol. Ô, Ronald, fiz mais um gol, olá, mais um gol pra nós, a bola de rugby, ah, não, não, não dá mais gol, não, não dá mais gol, só é, só ela retardar, ah, eu não sei, eu fiz um gol, eu fiz um gol, foda-se, tô nem aí pros outros do time, olha o gol, a galinha fez um gol contra, que frango, entendeu, eu fiz um gol, se foda-se, eu fiz um gol, me respeita, não, 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 não é, não é final, não é final não, vai, eu vou torcer pro vinho, aqui atrás pra mim porra não os dois é mas eu já sei que vai ganhar como virei bora virei aí pegar muito joga muito aí eu acho que vai esperar então ele está esperando todo mundo de inteligência de gente não mas olha onde está mano é o vini cara nenhum vini é bom é só ver se o chão tremeu ou não tremeu direita 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 confia é direita ronald confia é direita direita esquerda tem que me respeitar o primeiro também a 22 o primeiro não fui nada mano vamos chamar esse vini papai tem que torcer pra mim porra o primeiro é rd 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 porra rd oh vini oh vini tu viu o vídeo de csg que eu te mandei é muito bom cara é o do rabo não acredito bora bora virei bora bora virei e o virei tá com o rabo da nada não sei é vai saber então onde é que esse rabo fica então pai o joão pegou o rabo e o joão tá correndo vai virei bom virei não chegou na hora de larga o rabo na real que o ronald já ganhou já agora não ganhar bem capaz que vai perder não ronald já ganhou já era não tem como perder mas virei tá atrás imagina virei direita virei direita boa que não fica girando ali não é mais rápido não é tá vendo é o juli e já é ronaldi corre ronaldi corre ronaldi corre ronaldi corre tu ganha ronaldi Eu jogo demais, eu jogo demais, eu jogo demais, porra, me respeita, caralho. Vai vir nisso, eu falo da tua agora. Victory. Victory. Caralho, eu jogo demais, galera, eu jogo demais, tem que me respeitar. Ganhei uma coroa, hein, ganhei uma coroa, hein, e mil moedas ainda, hein. Eu também que tô coroa, eu também que tô coroa agora. É que tu ganhou a do passe, eu ganhei a por vitória. Foda-se. Ele viu na internet como pegar o Tucano de graça. Capaz, mano, é que muda, na moral que muda. Os bagulho da loja nem sempre tão contando a mesma coisa, ele não comprou o Tucano hoje. Tá, tá, ó, ó, já começaram a empurrar, tem que cair mesmo pra parar de me empurrar. Caralho, mano. Nossa, nossa. Meu Deus do céu, não fico em pé nessa merda de jogo, ô mãe. Por que que pariu, velho? Me larga. BIT, eu me amo. Ai, velho, eu fiquei no loop infinito aqui. Merda, eu não vou classicar de novo, não acredito, é só ganhar aqui dentro. E eu acho que ainda vou me classicar aqui também. Tô muito longe. Eu também. Não, eu tô aqui no... Tô, eu tô passando aqui, mas não sei se eu... Não, não, fica em pé, fica em pé, fica em pé. Boa personagem, isso sim, caralho. Isso que é Vini de verdade. Boa, puxou. Ai, me classiquei, GG. 9, 9, vou me classificar também. Cadê o Vini, cadê o Vini, cadê o Vini, cadê o Vini. Ah, não, não, porque tu foi, Vini. Vamos segurar os caras aqui, porra. Mas não, nem tem algum segurar. Tem sim, aqui, ó, quer ver, ó. Ó, ó. Deixa eu ver. Ó, não vai não. Não vai não. Tu fica aqui. Aqui, ó, aqui, ó. Ó, deve passar. Dei passar o maninho da tua frente, tá ligado? Eu já passei, eu já passei. Ah, tá. Ah, essa daí foi todo mundo. Será que é que eles... Nossa, travou tudo a internet do Amaral. Mas, como é que é? Poru, poru? É, é. Vrum, vrum. Não tem alguém de carrinho nesse daqui? Não. Ah, aquele vazio vrum. Aquela é pica. É, por que a voz do Amaral tá travando tudo, mano? Pra mim, tá normal. Ué. Mas não sirve das portas, não. Eu não gostei das portas. Ah... Ah, tá. Ah, esse é ruim, mano. Eu me confundi antes. Oriente pelo ícone, né? Blá, 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 blá. Laranja. Laranja, cereja. Laranja onde eu tô, cereja não de baixo. Beleza. Qual é o bagulho? Laranja. Laranja aqui, eu acho. Não! Não! Mas eu quase... Laranja, melancia... Banana, laranja... Tá. Banana, cereja. Laranja, melancia, banana, cereja. Laranja, melancia, banana, cereja. Já que era banana, banana, lá. Laranja, melancia, banana, cereja. Laranja, melancia, banana, cereja. Oh, não. Estás me desconcentrando. Laranja. Aqui é a laranja! Caiu um monte de nego ali. Aí, boa. Boa, um caiu, um caiu. Um caiu, um caiu. Uva, banana, laranja. Uva, banana, laranja. Olha a boca! Laranja. Onde é que era essa merda, melancia? Tá louco, cara. Eu não sei onde é que fica, melancia. Vamos onde tem mais gente. Vamos onde tem mais gente. Meu Deus, tem mais. Ae, quase que eu, glória. Vamos onde tem mais gente. Onde fica desconcentrando, velho? Onde fica desconcentrando, cara, velho? Eu não entendo mais nada, velho. Fico tudo confuso. Só um merda, caiu. Dois. Não, caiu mais gente, que os caras saíram antes. Ah. Ah, de novo, cara. De novo esse, mano. Ô, Tim, agora mudou o novo. É o mesmo pega-pega, só que mudou o mapa. Olha... Não, é outro mapa. É outro mapa. É em equipe, é essa daqui? Não sei. Não, na equipe não, parça. Não é em equipe. Não, esse é solo. Esse é solo. Quem tiver rabo no final classifica. Meu Deus. Fudeu! Eu tenho que pegar o rabo. Eu tenho que pegar o rabo. Por que eu não nasci com o rabo, cara? Eu nasci com o rabo e roubar o meu rabo. Pocrisia. Se foda, mano. Esse daqui é o famoso os últimos 20 anos. Filha da puta, rouba o rabo da tua mãe. Poxa. Nem tem um rabo, velho. Meu Deus, eu peguei um rabo sem querer ali nas escuras. Eu tô sem rabo, mano. Ah, não. Ronald. Ronald, vem cá. Putz, eu vou ficar aqui no meio com um monte de cara que tem rabo aqui. Foda-se. Ah, mano. Eu preciso de um rabo, velho. Ah, não. Eu preciso de um rabo. Não. Não. Pega o rabo. Sai daqui. Sai da mim, verde. Deixa eu pegar o rabo. Não. Eu vou morrer. Ah, não, velho. Vai tomar no cu que não. Vou pegar um rabo, tio. Peguei um rabo. Peguei um rabo. Corre. Corre, Vini. Corre. Corre, Vini. Corre. Sai. Ah, não, velho. Olha esse tucano arrombado, velho. Nossa, Ronald. Tu pegou meu rabo, velho. Nossa, Ronald. Nossa, melhor correr. Nossa, Ronald. Zoom. Peguei um rabo de outro. Peguei um rabo de outro. Filha da puta, eu dei o meu rabo. Dois, um. Força, meu rodo é que é muito zoom, velho. Ah, respeito o pai, caralho. Aham. Cadê? O Vini chegou a ficar quieto. O cara roubou meu rabo, mano. Olha, tô no cu, velho. Um minuto e vinte. Tá indo atrás de um rabo. Acho um rabo. O cara vem atrás e me pega o meu rabo. Faltava dez segundos pra acabar. Eu roubei o rabo do cara, mano. Não, o legal é que tinha três rabos. O cara pegou logo o meu, velho. Ah, eu tava atrás do primeiro que eu vi. O Ronald já pegou uma frica aí no início. Duas. Deixa eu ver se tem outro Vinicius aqui. Bora lá, Vini. Bora ganhar essa porra aí. Ah, não, Malu. Ah, não. Que o cara tem o nome de FaZe, velho. Ah, não. Ah, não. FaZe. Mas aquele Clã, Clã FeZe lá. Meu Deus do céu, cara. O cara tem o nome de Clã, velho. Ah, não. Até tem a ter doença na vida. Ah, vocês já estão... Já ganharam, já. Só eu já fiz cinco gols. Respeita. Seis. Seis sete, já. Seis gols. Cadê o outro, Vini? Cadê o outro, Marlo? Aqui, eu te achei. Boa. Não, Vini. É só pulando lá por cima. Lá por cima. Lá por cima. Pega a direita aí. Boa, Vini. Não é que eu tô apulado aí até perto do Marlboro. Usando que eu puxei o outro. Ah. E o Karma. Ah, é um gol dourado. Um gol dourado. Meu Deus. Um gol dourado. Não, merda. Oh, vamos, vamos, vamos. Vocês não podem parar não, hein? Ah, perdi o gol dourado, mano. Merda. Oh, o Amarelo tá buscando, o Amarelo tá buscando. Eu vi. Aí, fiz mais um. Oh, não pode deixar o azul, não pode deixar o azul. Boa, vai, não. 28 não, eu acho que pode buscar. Ah, eu já fiz uns 10 gols. Nossa, agora o nosso time fez muito gol aqui. Agora o nosso time fez muito gol aqui. Ah, já ganharam, já ganharam, já, eu acho. É, já era, já era, já era. Só se vocês ratizam, só se vocês ratizam demais. Vai, Viní. Ah, o outro pegou, o outro pegou, o outro pegou. Ah, pega isso, hein? O outro pegou, o outro pegou. É, ganharam, ganharam, gente. Quarentena, esse é muito gol. Nossa, eu só fiz uns 11 gols, velho. 12. Opa, não contou esse gol? Agora contou. 12 gols eu fiz. Oh, progação, caralho. O cara não... É, cara tem que desembarcar. Mas a gente tem que manter nossos gols também. Ah, mas... 13 gols do pai. Só se eu sou o pegador. 13 gols do pai, meu Deus, joguei demais. Quem caiu? Quem foi o time, perdão? O azul, 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 azul. Azul, azul, azul. Também ganhou o troféu. Hum, final já, hein? Se não for o final, vai ser aquele de piso em falso lá. Eu já tô com 12 troféus nessa merda. Nossa. Ah! Eu e o Vini, quando a gente tá nós dois na final, cai esse sempre. Ah, win your first episode. Quer dizer que eu ganhei. Você ganha até um troféu pra ganhar. Verdade, eu também ganhei. Sabe, só? Eu só não ganhei a coroinha. Ó, Ronald, faz um favor pro Vini, meu. Tu tem que... Tu tem que ir lá no... Checa lá no final e tirar tudo do meio. O dele só cair no lado, ele ganha. Eu também quero ganhar, porra. Mano, o Vini não... Hoje, cara. Tô te olhando aí, velho. Boa, boa. Ah! Dá lá, Vini. Boa, boa, boa. Vamos lá, Vini, velho, hein? Nossa, o cara me derruba lá de cima, aqui embaixo. Deixa eu pular. Vini, tu tá em primeiro, meu. Tu tá em primeiro. Não, tá em segundo. Tu tá em primeiro agora. Tu tá em primeiro ainda não. Tá, vai pro lado, vai pro lado, pro lado, pro lado, pro lado. Fudeu. Tá. Vai pra esquerda, vem, vai pra esquerda, vai pra esquerda. Vai lá. Pula pra esquerda, pula pra esquerda, pula pra esquerda. Pula esquerda. Ah! Ah! Ah, o Ronald vai ganhar. Ah, tá lá em primeiro. Falta... Tem outro que eu tiver aí, Ronald. Isso, boa, boa, Ronald. Calma que tu ganha, Ronald. Calma que tu ganha. Duas seguidas Ah não, não foi seguida né, merda A gente caiu tudo antes ali Ganhei duas hoje Caralho, o pai é muito bom no joguinho Caralho, respeita Rei, rei, o pai é rei Respeita, eu sou rei Eu jogo demais Duas hoje, duas só hoje Caralho, mano Respeita, respeita, respeita Jogo demais, porra Não, você tirou a vitória do Vini Não tô nem aí, tô nem aí A vitória é minha A vitória é minha